Gente, eu tô indo pra minha aula de Aikido, né, primeira aula de 2019, é a primeira aula do ano. Tô cansada, cansada, eu tive uma semana pesada, né, pesada, entrevistas, uma porrinhação, o saco, né. É legal, algumas coisas são legais, mas outras a gente enche um pouco o saco, né. Então, é uma fase de procurar trabalho e tal, e eu tô tensa, tô cansada, né, foi uma semana pesada, né, aqui, tá meio pesadão. Tô com um pouco de dor aqui, mas vocês vão ver como eu vou voltar bem, né. Eu fiquei, faz uns 15 dias que eu não treino Aikido, pelo menos, isso pesa também, né, pesa bastante, mas eu fiquei conectada ao Aikido. Mas não é a mesma coisa, né, o treino, ele dá uma relaxada, dá uma limpada, né. E aí eu tava falando pra vocês o seguinte, que eu tenho esse blog meu, esse canal aqui, eu falo o que eu penso, sem errar pro preso com ninguém, e sem querer agradar ninguém, tá, porque assim, esse é o diferencial do meu trabalho, né, eu acho que a gente tem que ser autêntico na vida, e é claro que a gente tem algumas perdas, muitas perdas, né, é o preço que a gente paga. E assim, eu falo mesmo o que eu penso, né, sobre os homens, sobre os homens marciais, sobre as mulheres, eu falo mesmo, e isso incomoda, né, essa semana um professor escreveu, esses dias agora, e quis comentar de um texto que eu pus no meu blog, em que eu critico, em que eu falo que os homens não são objetivos e são oportunistas, eu acho realmente isso, tá, não é só uma questão particular, né, eu acho que isso é um fato, é, vou dar um exemplo, um homem não vai te convidar, eu, eu desconfio, se um homem me convida pra tomar um café, a não ser que seja um amigo, que eu conheci ele bem, tudo, eu vou até achar que tá bom, é um café mesmo, né, mas eu sempre vou achar que tem um, tem um oportunismo, né, tem alguma outra coisa, né, então é isso que eu tô falando, que falta objetividade, né, objetividade, e os homens são interesseiros, sim, e veem as mulheres de uma maneira muito ruim, muito ruim, mas isso é cultural, né, infelizmente é cultural, é da educação deformada, né, desse país, e, é assim, eu fico, sim, com o pé atrás, e, sinceramente, eu, ultimamente, até fujo, eu até fujo, porque eu não tô afim de esquentar minha cabeça, né, porque eu sou uma pessoa direta, né, porque eu não tô afim de esquentar minha cabeça, eu odeio homem oportunista, assim, eu odeio homem oportunista, assim, dança comigo mesmo, né, homem oportunista se ferra comigo, é, e aí o cara achou ruim, o professor, né, de arte, mas de karatê achou ruim, eu disse que eu generalizo, que ele não é, que ele é um homem objetivo, eu não acredito nisso, tá, ele tá falando isso porque, pra ele, ele é o objetivo, né, mas eu duvido, 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 não, 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 o homem, quando tem interesse, o homem é oportunista, né, ele é oportunista, ele tem sempre alguma intenção por trás das coisas, sempre, tá, eu acho que, talvez, exista algum que não tenha, né, que seja mais honesto, né, autêntico, mas eu acho que, em geral, não é assim, né, e me irrita isso, oportunismo é um troço que me incomoda bastante, me irrita, eu acho que a pessoa tem que ser direta, né, ó, seguinte, eu quero isso, 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 tá, você tá afim? Aí você fala se você tá afim ou não, se você não tá, meu, então assim, fica, né, embolando, sabe, porque é assim, comigo não funciona, outras mulheres funcionam comigo não, eu corto mesmo, né, eu corto ou eu judio, em geral eu judio, né, porque eu acho que o oportunismo é um defeito, é uma deformação de caráter, né, a pessoa, ela tem que ser clara, tá, se as duas pessoas estão interessadas na mesma coisa, tudo bem, legal, agora, você, sacanear uma pessoa não tá afim, entendeu, você ficar enganando a pessoa, então, eu, eu mico logo bastante, não gosto disso, e eu acho que os homens são assim, sim, e estão piores, estão cada vez piores, né, isso, é um defeito que é estimulado pela sociedade, as mulheres também estimulam isso, não cortam, e aí é assim, então o cara se incomodou, eu não gostei muito das colocações dele, mas como eu sou uma pessoa que tá, eu tô tentando, eu tô tentando, aí que dosar o meu jeito, entendeu, tipo, respeitar, ó, né, as diferenças, né, o outro, mas eu não gostei do jeito dele falar, das coisas que ele pôs, eu percebi que ele é um cara machista, ele questionou a existência de samurais, mulheres, né, você vê como é que é o machismo da pessoa, a pessoa não consegue nem estudar, não estuda história, não abre a mente, né, então, eu mostrei pra ele que sim, existiram, né, samurais, mulheres, isso existe em revê relatos, registros, a história oficial pode não registrar isso, porque é uma história machista, mas a história registra, sim, tem registros da existência de mulheres samurais, eu acho que quem questionar isso tem que estudar, né, porque ele tá sendo limitado pelo machismo dele, pelas crenças dele, e como eu já disse, em alguns pontos aqui nesse canal, crença, religião, né, machismo, emburrece a pessoa, tá, ela fica com uma visão deturpada, e eu percebi que ele tinha mesmo uma visão, assim, tipo, respeito o cara, tá, mas assim, ele não seria meu professor, se ele for meu professor, eu bato de frente com ele, né, eu não gosto dessa postura, esse tipo de postura, eu acho que um professor de arte marcial, ele tem que ser aberto, né, e ele tem que evitar, ele tem que se liberar de crenças, mas é muito difícil você encontrar um professor assim, né, assim, é muito difícil se encontrar um professor assim, né, bacana, geralmente meus professores, eles, eles são, os professores são, assim, são legais, entendeu, abertos, respeitam a minha opinião, né, meu trabalho, eu gosto bastante deles, elas são senseis, né, mas geralmente professor de arte marcial e até muitos senseis, né, como metodô, né, shihans, eles são bem tapadão, entendeu, são mesmos, são mesmos, e a crença e a religião, ela prejudica, né, a visão da pessoa, ela prejudica, ela deforma, né, a visão. Então, isso é muito complicado, né, na arte marcial, então eu percebo que tem, a maioria dos professores de artes marciais são machistas, né, tem uma visão muito desculpada e deformada das coisas, e é o seguinte, quando uma mulher fala, eles se incomodam, né, o homem está acostumado com a mulher não falar, então quando tem, aparece uma mulher falando e falando coisas críticas e apontando coisas sobre eles, eles se incomodam, eles são corporativistas, né, eles ciúmem, né, vão defender a raça, a espécie. Mas, eu acho que em vez deles se defenderem, eles deveriam se melhorarem, né, porque é só fácil você ver o mundo como é que está, né, como é que os homens se comportam, né, infelizmente de uma maneira muito ruim, e a gente tem visto aí a violência contra a mulher, né, dá uma coisa enorme, gigante, e eu não sei, eu achei esse professor, cara, complicado, complicado. Achei legal que ele leia o meu blog, né, de uma certa forma, então ele está até um pouco aberto, porque se ele ler o blog, mas eu achei ele um cara complicado, mas ele, ele representa uma maioria, né, a maioria dos professores, né, de áreas marciais, e tem esse, tem esse mental machista, né, fechado, não estuda, não lê, não entende as coisas, né, é, está mergulhado, né, o machismo, o machismo cega a pessoa, é, e o machismo é o responsável pela violência contra a mulher, a gente tem que entender isso, né, enquanto a gente não eliminar isso, a gente não vai conseguir resolver essa doença, né, e parece que está pior, assim, né, mais mulheres morrendo, é, porque é uma questão mesmo ideológica, né, se elegeu, né, se elegeu um cara aí, complicadíssimo, né, então, nós temos pessoas complicadas no poder, então, eu acho que isso exacerbou a violência, né, essa é, inclusive, essa madrugada, está lá, na minha rua mesmo, o cara gritando, gritando, xingando, sabe, a mulher, ele estava sozinho, gritando, gritando, então, vocês veem, eu vou te falar uma coisa, eu não sei, eu não posso ter uma arma, porque se eu tiver uma arma, eu atiro, então, é o seguinte, eu pratico arte parcial, para trabalhar isso, porque eu, sinceramente, me relacionar com um homem hoje em dia, está muito, para mim, seria muito complicado, né, a não ser que eu seja um cara muito legal, com a cabeça muito boa, né, um cara fruto, né, mas, ainda assim, o machismo é uma coisa doentia na nossa sociedade, eu não conseguiria, né, eu não conseguiria, eu não tenho mais paciência, né, paciência para lidar com determinados tipos de homens, não tenho mais, né, então, eu fujo, eu evito, eu fujo, entendeu, eu, literalmente, eu estou bem, eu estou feliz, estou equilibrada, estou com a minha arte marcial, uma boa, estou feliz mesmo, entendeu, então, assim, eu não estou afim de me confrontar, né, e eu me confronto, então, eu estou indo para a minha arte marcial, né, então, é, vamos ver se hoje vai ser tranquilo, eu vou sentar na minha arte, né, no meu trabalho, sou muito boa, mas tem pessoas que eu não gosto, e aí eu tenho que meio que tipo, ignorar isso, se eu estou, né, a arte marcial é um ambiente machista, né, é, é machista, e assim, eu estou, tenho uma opinião diferente das coisas, a vivência, né, e o estudo também, então, é, te dá uma outra atenção, é, o banquidor me ajuda bastante, né, eu estou tentando me aí, que dosar, mas, é, é difícil, porque existe uma medida, existe um limite, né, um limite, e eu realmente sou um pouco esquentada ainda, né, mas é isso, gente, quando eu entro lá no tatame, eu meio que esqueço, tipo, eu sou uma samurai mesmo, uma outra pessoa, eu acho que, eu considero uma samurai, né, em termos de virtude, de postura, né, de, eu penso que isso, alogói, né, de, eu penso que isso, que eu penso que isso, que eu penso que é, qual vai servir o localzinho, que eu digo essa brincadeira? Obrigado, especialmente nosso símbolo aqui, Sem segurar. Só por um pouco. Vira, segura. Só. Sem segurar. Sem segurar. Sem segurar. Falta-se. Vira. в Da. Já. Vira. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Então, tá muito bom, tô me sentindo muito bem, tô fortalecida, tô dormindo, tô me sentindo muito bem. E aí, agora, a paz, né? É sucesso, hein? Sim, bravo, bravo.